Fala meus amigos, desse vídeo não era mais um vídeo aqui começando para o canal e um vídeo que eu venho trazendo para vocês aqui é desse alternador aqui do Gol, tá? Que a gente tá fazendo o serviço aqui, só que um cara, um serviço tão besta que a gente teve que fazer aqui que passou pela mão de vários profissionais, inclusive o dono comprou esse cara aqui novo, eu vou contar a história breve para vocês aqui pincelando algumas coisas, né? Do que a gente sabe aqui, do que a gente pode falar, mas ele comprou basicamente novo veio com o problema, a gente mandou para fazer a revisão dele, voltou e os caras não acertaram, né? Depois de passar por várias pessoas, inclusive pela última pessoa que montou todo o carro e tal, enfim a gente consertou agora um problema que foi caro para resolver, mas que agora não vai ter mais problemas e tem relação com esses parafusos aqui, fora todos os procedimentos que fizemos aqui nesse alternador aqui, para ele ficar bonito desse jeito aqui, a gente vai relatar tudo isso aqui e aí a gente vai falar sobre algumas coisas nesse vídeo, porque rapaziada, nosso trabalho aqui a cada vez que a cada ano que passa, a gente tá resolvendo problemas que são simples de resolver e que às vezes passa, tá passando muito despercebido aos olhos da maioria das pessoas que tem montado carros aí tem, não vou também generalizar, por conta de que tem gente que tem um pouquinho mais assim, um olhar mais clínico outros menos, porque até por mim pode passar algumas coisas, eu não sou simplesmente, eu não sou 100% perfeito e eu posso falar isso, somos os seres humanos imperfeitos e sempre vai passar uma coisinha ou outra que a gente vai dar um molinho e tal então assim, na maioria das vezes a gente vai tentando acertar isso aqui na garagem show! então, acompanha aí, o porquê que a gente fez isso aqui, o porquê que o processo foi caro tudo que a gente fez aqui de mudanças, porque necessitava nesse alternador aqui então, já deixa o seu like se você curtiu esse conteúdo se inscreva no canal, ative as notificações tudo isso você faz aqui embaixo, aqui embaixo, aqui no YouTube o YouTube é de graça, não te custa um real, você ajuda o canal que fica, filha, siga a gente também no Instagram que vai aparecer aqui embaixo e vai estar fixado na descrição do vídeo também siga a gente lá, porque a gente sempre posta as coisas lá primeiro e leia a descrição do vídeo também porque tem links, se você quiser acompanhar todo o projeto e toda a treta que tá rolando desse projeto que a gente tá fazendo o vídeo, porque ela tem uma playlist dá uma olhadinha aqui na descrição também porque a gente deixa a playlist pra você acompanhar todos os vídeos porque às vezes você cai de paraquedas nesse aqui e você não sabe o que tá acontecendo nos outros vídeos ou o que aconteceu com o carro, o que vem acontecendo então, tem a playlist todos os projetos aqui a gente tem feito uma playlist pra você acompanhar vamos aqui pro alternador bom, seguinte, voltando aqui pro alternador o que que acontece? O que a gente teve que fazer? o alternador, aqui na parte de fora ele vem 4 parafusos 1, 2, 3 e 4 tem inclusive, tem um que tá aqui, certo? esses parafusos aqui, em questão como eu fui a última pessoa a desmontar esse alternador eu tive uma séria dificuldade em desmontar esse parafuso aqui inclusive eu achei que não iria desmontar o parafuso o que acontece é a gente mandou levar o alternador pra fazer a manutenção dele porque tava no carro, era um alternador novo o que foi passado foi isso que era alternador novo que foi trocado que acho que do carro tava ruim e trocaram por esse, enfim e chegou aqui pra nós o rolamento cantando eu falei, cara o alternador não é novo? foi feita a manutenção? ele falou que foi e tal enfim teve que fazer a manutenção de novo então foi feita a manutenção nele tal trocado os dois rolamentos né tanto de fora como de dentro e o problema sanou parou de cantar aí foi o segundo processo que o dono queria que a gente pintasse porque ele já tava descascando não tava bonito tava surrado e tal então esse foi o segundo procedimento então a gente desmontou ele todo descobrimos que ele tava sujo por dentro então o que aconteceu foi que a pessoa que a gente levou pra fazer a manutenção não fez nem a limpeza interna não teve a capacidade de fazer a limpeza interna então a gente fez toda a limpeza interna dos componentes e tal inclusive tá vendo aquele cobre ali deixa eu ver se eu vou conseguir focar pra vocês tá vendo aquele cobre que tá ali é porque ele não tá aberto senão eu mostraria pra vocês mas aquele cobre ali ele tava escuro limpamos todo o cobre as fotos acho que se não me engano a gente tem no no instagram a gente postou se eu não me engano o antes e depois se pá eu vou colocar aí na na imagem pra vocês verem aí se eu tiver todas as fotos do antes depois pra vocês terem a noção de como é que tava mas não tava bonito enfim o cara não teve a capacidade de limpar o último cara que a gente mandou fazer e foi a partir daí que eu comecei a tentar fornecer esses serviços aqui que tem um alternador ali que a gente fez esse serviço aqui por conta desses terceirizados que não fazem esse serviço exemplar da forma que eu espero certo então foi feito isso desmontamos mandando jatear a peça toda ela ficou no aspecto de alumínio né ou antimônio alguma coisa do tipo e a gente fez toda a pintura no preto aplicamos verniz fosco pra proteger a pintura ela não ficar com aquele aspecto esbranquiçado de surrado tá como é o caso quando você pinta de spray de preto fosco e não aplica nada por cima então com o tempo ela vai ficando esbranquiçada então é exatamente a mesma coisa então a gente fez esse processo e nesse processo o dono também nos autorizou a fazer os novos parafusos além tá a gente comprou parafusos mais grossos tá porque esse parafuso aqui você não encontra pra vender tá você não encontra você tem que mandar fazer que foi o que a gente fez pegamos compramos cabeça além só pra vocês perceberem aqui ó cabeça além compramos os parafusos não compramos inox porque ia sair mais caro ainda porque esse processo aqui já foi caro foi papo de 180 reais pra ele ficar fazer aqui ó no torno fazer os quatro irmão os quatro a gente precisava de um parceiro de torno aí que cobrasse também uns valores interessantes mas enfim quatro parafusos aqui 180 reais pra fazer no torno aqui enfim beleza fez parafuso entra certinho aqui ó foi resolvido porque a gente mandou comprar um parafuso maior M6 e tal pra caber e ele poder diminuir pra M5 por isso que não encontra tá esse parafuso aqui ele é um M5 e você não encontra desse tamanho você tem que fazer então a próxima pessoa que for mexer ou propriamente o dono ou tal não vai sofrer mais com o parafuso tá a gente mandou fazer outras coisas também que a gente fez além disso né fora limpeza pintura e tal a gente trocou o sistema dele o sistema dele era esse aqui ó era uma polia de poli V era um sistema adaptado pra correr a poli V que ó como é que ele jogava pra fora né fazia uma alavanca muito grande vai muito na frente e isso também judia um pouco do rolamento também do alternador porque talvez possa ser isso que também tenha judiado vamos dizer que foi trocado os rolamentos e tal e pelo fato de usar esse sistema judiou dos rolamentos eu vou tratar dessa forma tá então a gente optou por voltar pro sistema antigo de correia simples e fazer menos alavanca possível tá então a gente vai fazer isso e uma outra coisa que a gente fez também foi a troca desse dessa porca tá porque aqui tinha uma porca muito feiosa porque aqui o furo é menor e tal então tiveram que passar na esmerilhadeira acho que o parafuso enfim o parafuso tava muito feio então ele a gente pegou outro parafuso aqui mais bonito que cabe aqui porque aqui tem um orifício maior a gente colocou um parafuso novo basicamente tal e por último a gente por último por penúltimo a gente trocou a polia botamos a polia em alumínio tá aí a gente vai pintar ela também para acompanhar porque ela tá meio ela tá um semi brilho e a gente vai fazer nessa mesma pintura aqui então a gente vai pintar também para ficar no esquema e por último a gente colocou isso aqui que ele não tinha tá vendo essa trava aqui que tá com rebaixo então ele não tinha essa trava então caso a porca afrouxasse isso aqui ficaria rodando em falso então ia parar de funcionar o alternador então a minha ideia foi voltar com a trava porque aí mesmo que a a porca afrouxe ele não deixa de funcionar o alternador tá e com isso também aquele rebaixo é justamente para essa arruela aqui tá vendo essa arruela essa arruela bateria na na trava deixa eu deixa eu encaixar aqui mostrar para vocês porque tá difícil e isso aqui é fácil se vocês perceberem tá vendo ali embaixo eu tive que fazer na altura da onde encaixa esse carinha aqui porque a trava ela vem muito mais alta e eu sinceramente não sei se a gente vai ter que colocar espaçar mais lá dentro ou aqui fora espaçar mais a gente ainda não sabe a gente vai saber quando a gente montar no carro pra ver se vai tá tudo alinhado mas a gente fez isso rebaixo que a gente não sabe porque ela vai funcionar da mesma forma pra que a arruela ela ficasse perfeita porque ela tem um problema já na arruela aqui ó não sei se vocês vão perceber como é que a arruela tá torta o certo seria eu trocar a arruela só que eu vou aproveitar essa arruela aqui porque que eu vou aproveitar essa arruela toda torta porque por mais que ela esteja muito torta ela vai fazer uma pressão na porca né então não vai deixar ela soltar então a gente vai utilizar ela como é que eu posso dizer propositalmente nesse fator pra evitar que solte essa porquinha aqui show então a gente fez mais esse aí e finalizamos todo o processo no alternador show então ele tá perfeitinho não canta mais todo bonitinho pintado só faltando voltar pro carro o que a gente fez a manutenção foi esse aqui que a gente pintou ele mandamos jatear ele também pintamos ele de prata pintamos o centro dele aqui de preto normalmente ele vem laranja né tal por isso que tá aqui ó voyage de venda né porque tá pra venda esse alternador aqui foi feito aqui a gente já fez a manutenção dele né trocamos rolamentos escovas tava zeradas fizemos a limpeza toda dele interna e tal fizemos a manutenção dele interna revisão então tá todo revisado então esse aqui a gente já deixou no esquema e ele ainda conta com os parafusos originais já aquele lá a gente já trocou esse aqui não precisou trocar porque tão bons né então como foi fácil de tirar e tal a gente só reaproveitou então é mais uma parada que a gente anda fazendo aqui na garagem e se possível a gente vai diminuir os terceirizados de fazer a revisão já que eles não tão voltando da forma que tem que ser porque se eu tenho que abrir para fazer o que eles não fizeram tipo limpeza de repente até aonde vai não sei se é dinamo o nome enfim que ele vai algumas peças lá dentro lá que eles nem tiram a ferrugem de alguma delas e eu tenho que abrir de novo é nova mão de obra para o cliente então para fazer isso para a gente fazer um serviço top é mais fácil eu fazer todo esse serviço aqui na garagem sem precisar pagar a partir do momento que existe alguém que faça o serviço exemplar aí de repente a gente ouve cara toma aí diminui nosso tempo de serviço aqui a gente pode injetar esse tempo em outras paradas e boa enfim consertando problemas foi caro para resolver mas vai ficar top é isso só para vocês acompanharem aí se você cair de paraquedas nesse vídeo aqui de alternador temos outros vídeos de tudo que tem acontecendo em tudo que a gente está encontrando no Gol Turbo aqui por isso até que a gente teve que desmontar o motor novo dele tá na playlist e é isso só para deixar aí frisado aí também deixar gravado aqui tá isso para até para cliente acompanhar e é isso valeu então ó forte abraço tamo junto valeu e até o próximo vídeo